Minha! Minha! Tom, leva as meninas para a segurança. Tá bom, mas eu vou voltar. O que você vai fazer? Ela quer a mim, ela vai me seguir. Não morre, tá? Vem, gomático! Fica parando aí, senão eu não consigo te ajudar. Foi mal, palhaço! Essa fantasia de palhaço tá tão fora de moda, você tá ridícula. Fica parando aí, senão eu vou voltar. Como é mesmo o que a gente costuma dizer? Se deu mal! Mossegão e gatinha? Acho que eu vou vomitar. Batman. Fica quieta, você está ferida. Nem tanto assim. Pega o palhaço.